Qual dos números seguintes é um divisor de 154? Um número será divisor de 154 quando podermos dividir 154 por esse número com o resto de zero. Ou podemos também pensar, um número é divisor de 154 se 154 for múltiplo desse número. Então vamos olhar para cada um destes e ver quais podemos ignorar ou a quais podemos chamar de divisor. 3 será divisor de 154? Ou de uma outra forma de pensar nisto, 154 é múltiplo de 3? Bom, mais tarde vais aprender que podes testar se o número é divisível por 3 somando os seus dígitos. Se essa soma for divisível por 3, então o número é divisível por 3. Então, neste caso, 1 mais 5 dá 6, 6 mais 4 dá 10. 10 não é divisível por 3. Mas se não quiseres usar aquele pequeno truque, e temos outros vídeos onde falamos em maior detalhe sobre este truque, podes simplesmente dividir 154 por 3. Em 15, quantas vezes há 3? 5 vezes. 5 vezes 3 é igual a 15. Subtraindo, temos 0. Baixamos o 4. Em 4, quantas vezes há 3? Uma vez. 1 vezes 3 é 3. Vamos subtrair e temos resto 1. Então, o 3 claramente não é um divisor de 154. Então, podemos descartar este. Então, e agora o 5? Bom, qualquer múltiplo de 5 terá o 5 ou o 0 na casa das unidades. Podes ver que se escrevermos 5 vezes 1 dá 5. 5 vezes 2 dá 10. 5 vezes 3 dá 15. 5 vezes 4 dá 20. Ou temos um 5 ou um 0 na casa das unidades. Aqui não temos um 5 ou um 0 na casa das unidades. Então, não será divisível por 5. 5 não é um divisor. 154 não é múltiplo de 5. Mas o 6 é interessante. Podemos fazer a mesma coisa. Podemos tentar dividir o 154 por 6. Mas se algo é divisível por 6, então, definitivamente, também será divisível por 3, porque 6 é divisível por 3. Então, imediatamente, podemos descartar este aqui também. Porque 154 não é divisível por 3, também não será divisível por 6. Podes tentar, se quiseres. Podemos argumentar a mesma coisa com o 9. Se algo é divisível por 9, será divisível por 3, porque 9 é divisível por 3. Bom, não é divisível por 3, então vamos descartar o 9 também. Então, descartamos tudo menos o 14, que parece ser a nossa única opção. Mas vamos verificar. Vamos dividir 154 por 14. 14 não cabe em 1, mas cabe em 15 uma vez. 1 vezes 14 é igual a 14. Para 15, vai 1. Deixemos o 4. Em 14, quantas vezes há 14? Uma vez. 1 vezes 14 é igual a 14. E é claro, o resto é 0. Então, 154 dividir por 14 dá exatamente 11, e portanto, 14 é um divisor de 154. Ou, 11 vezes 14 dá 154, e portanto, 154 é um múltiplo de 14. Vamos fazer mais um. Qual dos números seguintes é um múltiplo de 14? Então, agora temos 14 e estamos a tentar pensar nos seus múltiplos. Temos duas formas de fazer isto. Podemos ir de número em número e tentar dividir por 14, para ver se dá resto 0. Ou, podemos tentar determinar quais são os múltiplos de 14. Então, vamos tentar fazer isso. Vamos tentar com a segunda técnica. 14 vezes 1. 14 vezes 1 dá 14. Somamos mais 14. 14 vezes 2 dá 28. Somamos mais 14. Vejamos. Somamos 10, obtemos 38. E somamos mais 4, chegamos a 42. Somamos mais 14 a isto. Ainda não vi nenhum destes números aparecer. Somamos outros 14 aqui. Temos 56. Ainda não chegámos lá. Somamos mais 14. Vejamos. Se somarmos mais 4, temos 60. E temos que somar 10. E então, assim, temos 70. Parece que achámos um destes números. 70 é múltiplo de 14. 14 vezes 1, 2, 3, 4, 5. 14 vezes 5 dá 70. E aí E aí E aí E aí Obrigado.